Música Troca o microfone com ele Pra quem não me maturar Outro põe a boca Não poderia entrar Ela é mais do que mais Eu vou me chamar Seja que a graça Seja surpreendente Seja bem ao povo Seja bem ao povo Seja bem ao povo Mesmo desse dia Vou brincar com ela A minha passagem Por favor Quando cheguei no portão Na minha casa Com os dedos Tivesse asa Me sentindo a criança Eu não pare de voar Quase entrei Pela janela Me expulso Eu, eu Meio corte no meu braço Me comecei a voar Eu, 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 eu Põe a cor na boca, mulher Vai estudar Minhas palavras Minhas Revelou O que já sabia Mas me via Apertoar Eu, 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 eu Eu, 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 eu E aí